Este 17 de janeiro marca três anos de quando, pela primeira vez, uma vacina contra a Covid-19 foi aplicada no nosso país. Vivíamos um momento difícil da pandemia e a expectativa era enorme, pois outros países já estavam vacinando, você lembra disso, já estavam protegendo as suas populações. E nós estávamos ficando para trás. Aquela dose, em 17 de janeiro de 2021, significou a vitória da ciência e permitiu que o brasileiro vislumbrasse a possibilidade de uma volta à normalidade. Foi no Hospital das Clínicas em São Paulo que o Brasil começou a enxergar a possibilidade de retomar a vida normal. Mônica Calazans, enfermeira da linha de frente da UTI do Hospital Emílio Ribas, foi a escolhida para ser a primeira pessoa vacinada contra a Covid-19 no país. Ela recebeu a Coronavac. O Brasil, que sempre foi referência em relação às vacinas, viu mais de 50 países começarem a imunização antes de nós. E ela só aconteceu depois de uma guerra política encabeçada por São Paulo contra o governo federal. Havia preconceito, havia desinformação, havia campanha contra, mesmo que naquele momento o Brasil enfrentasse a segunda e mais letal onda da pandemia de Covid. Na semana em que a primeira vacina foi aplicada, mais de mil pessoas morriam diariamente da doença. O dia mais letal ainda estava por vir. Em abril de 2021, 4.249 mortes foram registradas no nosso país por conta da Covid. A vacina, tanto a Coronavac como as outras que foram chegando aos braços dos brasileiros, fez esses números caírem rapidamente. Três anos depois, o país aplicou mais de 551 milhões de doses. Máscaras já não fazem mais parte da rotina e o número de mortes por dia pela doença é de aproximadamente 15 pessoas. Mas não podemos esquecer. No total, a Covid matou mais de 708 mil pessoas no Brasil. Gustavo Mendes era gerente-geral de medicamentos da Anvisa naquela época e participou da elaboração dos laudos técnicos que embasaram a aprovação da Coronavac pelos diretores da agência. Essa é uma data considerada histórica para a saúde pública brasileira porque mostrou a importância do desenvolvimento de vacinas e de uma regulação que seja isenta, que seja científica, que seja adequada. Mas essa data também é importante porque trouxe para a população uma esperança para o enfrentamento de uma das piores pandemias que a gente já viu na história da humanidade. Os especialistas alertam. Os cuidados com a vacinação não podem acabar. A gente está vivendo um cenário hoje de vida normal, mas a doença continua, acontecem mortes por Covid e eu chamo a atenção que a despeito da vacinação, mais a imunidade adquirida pela própria doença de pessoas que se vacinaram e também tiveram a Covid, que é necessário porque essa proteção gerada tanto pela vacina quanto pela doença ou por ambas não é prolongada. Então, nós precisamos manter a dose de reforço, o esquema completo e a dose de reforço para aqueles que não fizeram com a bivalente. E a vacinação anual que começa no Brasil a partir deste ano para os grupos prioritários. Eu converso agora com a Mônica Calazans, que apareceu na nossa reportagem, tomando a primeira dose da vacina contra a Covid aqui no Brasil. Mônica, é sempre muito bom conversar com você, mesmo assim, à distância. Eu queria que você contasse como é que foi feito o convite para você ser a primeira vacinada e qual foi a sua reação, né Mônica? Boa noite. Boa noite, Márcio. Tudo bem? Então, como foi para os brasileiros, para mim também foi uma surpresa, porque eu não sabia que eu ia ser a primeira vacinada. O que acontece? Eu participava da pesquisa do Coronavac. Isso sim, eu fazia parte dessa pesquisa, como alguns profissionais de saúde lá do Emílio Ribas. E aí, no dia 17, eu estava de plantão, recebi o telefonema da minha chefia falando que se o uso do Coronavac fosse autorizado emergencialmente, os profissionais de saúde que participavam da pesquisa iriam receber o imunizante. Qual foi a minha surpresa quando eu estava lá no auditório esperando o uso emergencial ser autorizado? Uma médica tirou o celular e falou para mim assim, olha quem vai receber a primeira dose da vacina. Aí estava lá meu nome, Mônica Galazans, a enfermeira, 54 anos, a primeira a ser vacinada contra a Covid no Brasil. E aí foi toda essa comoção que até hoje, por conta disso, eu ainda dou entrevistas, as pessoas querem saber de fato como que eu estou. E a resposta é essa, se eu sobrevivi com a vacina, a população brasileira também vai sobreviver. Muito bom, muito bom. Agora, eu imagino que a vacina, e é claro, era um símbolo, um sinal de muita esperança da gente voltar à vida normal. Mas a gente precisa ter em mente, especialmente o trabalho de vocês, profissionais de saúde, o que só vocês viam nas emergências antes da vacina chegar. Como era o dia a dia de trabalho, tendo em mente que vocês estavam lidando até então com uma doença sem cura, Mônica? Olha, era muito triste, né? Eu trabalhei durante anos no Hospital das Clínicas e eu nunca vivenciei uma situação que eu vivenciei durante a pandemia. Então, antes da vacina, era muito triste porque a gente não sabia qual seria a evolução do paciente, uma vez contaminado com o coronavírus. E aí, quando chegou a vacina, chegou a esperança não só para a população, para nós profissionais também, porque aí a gente tinha um aliado, né? Teria um aliado que seria a vacina contra essa doença tão terrível. A gente sabe, e é preciso dizer, havia resistência em parte da população em tomar a vacina. Essa resistência ainda existe e não apenas contra a Coronavac, mesmo três anos depois da primeira dose ter sido aplicada. Te pergunto, Mônica, e até com a sua experiência de conversar com as pessoas nas emergências, nos hospitais, nas clínicas, existe alguma forma de mudar a cabeça dessas pessoas que ainda não acreditam na vacina? Olha, Márcio, eu sou da seguinte opinião, convencer as pessoas não adianta. Eu acho que você tem que conscientizar as pessoas. Como é que você vai conscientizar as pessoas? Fazendo muito mais campanha, trazendo informações para essas pessoas, de que, de fato, a única forma que a gente tem de erradicar toda e qualquer doença viral é através da vacina. E aí eu faço a seguinte pergunta, a mãe que não quer vacinar seu filho por N motivos, mas se você for pensar, ela mesma está imunizada com todas as vacinas que ela tomou na infância. Então, não tem por que fazer essa resistência em relação às vacinas. Nós temos doenças que foram erradicadas através da vacina. Então, o que falta, e eu acho que a gente tem que ser muito mais incisivo nessa questão, é mais campanhas efetivas, conscientizando, não convencendo, conscientizando as pessoas da necessidade da vacinação. Muito obrigado. Mônica Calazans, enfermeira. Ainda está na Emílio Ribas, Mônica? Não, hoje eu estou na área de formação de profissionais de enfermagem. Olha só, virou professora, então, com toda a sua experiência. Muito bacana, Mônica Calazans, a primeira brasileira a ser vacinada aqui no nosso país contra a Covid-19. Foi um prazer. Boa noite, Mônica. Boa noite.